Meu Deus do céu, olha aqui, já tô... O Gui, deixa a mãe te falar, deixa a mãe só tirar uma dúvida do pessoal. Isso aqui, gente, eu vou congelar, tá? Só a batata doce que eu vou cozinhar. Uma dúvida do pessoal que fica me perguntando, não tem como eu responder todo mundo, então eu vou responder agora. Galera, ó, todo mundo fala, ai, que saquinho você coloca pra cozinhar? Gente, sabe o saquinho que você vai no mercado, lá na feirinha comprar legumes, eu não jogo nada, nem um saquinho fora. Aqui, ó, os saquinhos todos guardados, eu guardo o saquinho, olha lá, eu tenho que comprar um puxa-saco. Tem que começar a vender. Aí eu guardo todos os saquinhos e uso esse saquinho. Tem gente que não guarda, que compra o saquinho de rolo, aí o saquinho de rolo vocês podem tirar. Só que como, eu também compro o saquinho de rolo, mas como o meu cabe é muito rápido, então eu vou guardando, eu não jogo fora. E depois eu faço isso daqui, eu coloco tudo pra cozinhar. Esses legumes é que tá estragando, é de ló. Eu vou cozinhar, vou cozinhar não, vou congelar, tá? Cês tá vendo? Tá tudo aqui, ó, pra me congelar.